Os céus da maturidade, eu guardarei aqui o meu coração Viva a maturidade, salve a maturidade E os céus da melhor idade, a real felicidade Viva a maturidade, salve a maturidade Os céus da melhor idade, a real felicidade Amigo, que bom que você veio Foi Jesus que te chamou e você recebou Amigo, que bom, que bom que você veio Amigo, que bom, que bom que você veio Quem tá feliz, você vai te amar Quem tá feliz, é o Cristo Alô, melhor idade, como vai? A nossa amizade nunca sai Faremos o possível para sermos amigos Alô, melhor idade, como vai? Se você está feliz, nós te falamos Se você está feliz, nós te falamos Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está feliz, nós te falamos Se você está feliz, é risada Se você está feliz, é risada Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está feliz, é risada A todo mundo que viza a lei da gente Olha, vocês fazem parte de uma família Essa família chamada Tony Matias, viva na comunidade Gente dos quatro anos Por isso eu peço Ao nosso pai salvador, o nosso Jesus Cristo Que abençoe todas as caraventas que estão aqui Todas as mãos que estão em viagem Todos nós que nós sejamos felizes E tenhamos fé, força, vitalidade E a família Por isso que eu peço a senhora Abençoe a senhora Todas as famílias que estão aqui Começando esse ano de 2020 Que a família comece Perigo e saber onde vai Eu quero que eu me dê o Senhor E que o homem Carrega os olhos A graça de um pai Que a mulher Seja o céu de ternura Com cheiro e calor E que os filhos Conheçam a força Que o homem Abençoe a senhora As famílias Viva na comunidade Abençoe a senhora Abençoe a senhora As famílias Abençoe a senhora A minha também Abençoe a senhora Abençoe a senhora As famílias Abençoe a senhora A minha também Abençoar, Senhor A minha A sua A nossa também E agora, abraço, amigo e bravo Amigo, que bom que você veio Amigo, que bom que você veio Combina pra dançar Porque o baile vai começar O baile vai começar Muita alegria Muita amizade Sinceramente, eu te sinto Reloçado Enquanto o animado A melhoridade Olhe o meu sonho Meu Deus e o tempo Muita alegria Muita amizade Sinceramente, eu te sinto Reloçado Enquanto o animado A melhoridade Muita amizade Muita amizade Muita amizade Para a minha casa, meu filho já divino, florido, somente para homenagear as três A minha casa, meu filho já divino, florido, somente para homenagear as três A minha casa, meu filho já divino, florido, somente para homenagear as três A minha casa, meu filho já divino, florido, somente para homenagear as três A minha casa, meu filho já divino, florido, somente para homenagear as três E a gaita pé e a ciape com o moço de grumas E o bicho é rabo da rabada De volta no vento, vem o cabane E o sol, a locata, que vem o domingueiro Nos catupelo da sala, o cabane, o voo animado Dançando a banê Vamos, vamos Alegría, alegría, nos cumprem a fachar Vamos, vamos Alegría, alegría, nos cumprem a fachar A Graça do Terezinha 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 A me que eu acho, a mesma, não tanto. E que me pôde, me pôde. A me que eu não sou de falar, A me dourando é só para o fim de dia. Eu quero dar-o comigo. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o intercedente, eu vou a Deus e o companheiro Aboçar que eu me ensinei, a amizade que a gente faz Pra fazer o meu Deus e o meu Deus e o seu sangue Sobe junto a mim, a Deus e o seu nome Em qualquer lugar que eu levo a ti Em qualquer lugar que eu levo a ti E nunca final jogado pra fazer o meu Deus e o meu Deus Aê, a amizade que eu me ensinei, a amizade que eu me ensinei E quem é que eu gosto dessa linda música? A amizade que eu me ensinei, a amizade que eu me ensinei A amizade que eu me ensinei, a amizade que eu me ensinei A amizade que eu me ensinei, a amizade que eu me ensinei Censão de Deus da tristeza, que é a nossa nova alegria. Vamos lá. 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 Vamos lá.